Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Amanhã a gente não tem esses momentos de conversa Mas que coisa boa, né? Vamos aí continuar a ler o livro do Êxodo Nós estamos no capítulo 20 Então você se recorda, Moisés subiu ao monte E lá então Deus deu para Moisés os dez mandamentos Que estavam escritos em duas pedras Duas tábuas de pedra E foram esculpidas, né? E esses dez mandamentos você conhece Nós temos uns mandamentos que se referem a Deus Nossos deveres para com Deus Só Deus é Deus Só Ele nós devemos adorar O respeito que devemos ter por Deus Depois na obrigação de guardar o dia do Senhor Depois nós temos uns mandamentos que se referem ao próximo Não matar, honrar pai e mãe Não começar as coisas alheias Todas essas coisas Você conhece muito bem os mandamentos Então hoje nós temos aqui a entrega dos mandamentos para Moisés Esses mandamentos que devem ser entendidos à luz de Jesus Jesus vem explicar para nós Ele veio cumprir a lei, não abolir a lei Então o que que Jesus vai dizer? Os mandamentos, os dez mandamentos se reduzem a amar Uma palavra só, amar Amar quem? Deus sobre todas as coisas Com todo o nosso coração Com todo o nosso pensamento Com todo o nosso sentimento Deus portanto é tudo para nós Segunda coisa Amar o próximo Veja só, amar a Deus Muita gente pergunta o que que é amar a Deus? Jesus vai dizer amar a Deus Não é ficar falando eu te amo meu Deus Isso é bom também Mas ele é realmente fazer a vontade de Deus Cumprir o que Deus traçou para nós O caminho que Deus deixou para nós E esse caminho para nós cristãos é Jesus Cristo Jesus é o caminho Então seguir o que Jesus nos ensinou Amar Portanto Isso é amar a Deus Não é achar que você fala de Deus Está falando de Deus Não Não Você tem que fazer a vontade de Deus Segunda coisa Amar o próximo O que que é amar o próximo? Amar o próximo Tem degraus Primeiro degrau Você Você não faz para os outros Aquilo que você não quer que faça para você Então você vai amar o outro Como você se ama a si mesmo É difícil Não é fácil não Segundo O caminho depois cresce O pessoal vai crescendo no amor ao próximo O que que é? É amar o próximo Vendo no próximo a presença de Deus Deus está presente em todas as pessoas Então Eu amo A Deus no meu próximo Mas tem um Caminho maior ainda É o que Jesus ensinou Amar os outros Como Jesus nos amou Como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou Primeiramente Sem pedir nada Segunda coisa Jesus amou por nós A nós Dando a vida por nós Dar a vida pelo outro Se dar a vida É morrer pelo outro Tem algumas pessoas que moram pelo outro Mas o que que é esse Dar a vida para os outros Sem morrer Sem necessidade de morrer É realmente a gente fazer pelo outro Tudo aquilo que a gente pode fazer Para que o próximo seja feliz Então tudo se resume Os mandamentos Os dez mandamentos se resumem nisso Amar Amar a Deus Fazendo a vontade de Deus Seguindo o caminho de Deus Jesus Cristo é o nosso caminho Amar ao próximo Você primeiro Ame o próximo Como você se ama a si mesmo Procure progredir mais Ame o próximo Vendo no próximo A presença de Deus Então amando a Deus no próximo E mais perfeito Ame como Jesus Que ama Gratuitamente Sem pedir nada E ama Até dando a morte por nós Os mandamentos de Deus São bonitos Então agora uma bênção Para você Para sua família Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger E aos teus lados Para te acompanhar Pela intercessão Da bem-aventurada Sempreverde Maria Mãe de Jesus E nossa mãe De São José De todos os santos Desça sobre ti A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E esta bênção Permaneça para sempre Amém Olha um abraço Bem grande Bom final de semana E até segunda-feira Se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM